Olá, bem-vindo a todos aqui ao nosso História Diverso Podcast, seu podcast de literatura. Se você é uma manja de leitura, ou se você está querendo começar nesse universo, seja muito bem-vindo aqui. A gente vai estar sempre tratando aqui de temas, de livros, de autores, para convidar vocês sempre para essa conversa. Eu sou custódio. O tempo inteiro a gente vai estar aqui trazendo novidades para vocês, com um assunto super gostoso, um papo super relaxante, vamos dizer assim, muito mais ligado ao entretenimento. Sempre com um convidado mega especial, como esse que a gente tem aqui hoje, que eu já já apresento para vocês. Só que antes de falar dele, eu queria convidar todo mundo, obviamente, para acessar a gente aí nas redes sociais, no YouTube, não deixar de assinar o canal, no Spotify, em todos os lugares aí, porque toda vez que a gente solta um episódio novo, vocês, obviamente, vão saber aí em super primeira mão, tá bom? O nosso convidado de hoje nasceu em Porto Alegre, poeta, redator, publicitário, músico, escritor. O homem vai. Lançou seu primeiro livro de poemas, Os Dentes da Delicadeza, em 2010. Participou de diversas antologias, revistas literárias. Foi a revelação literária na feira do Sexto Pacto, Habita Sul. Em 2019, lançou Nada Mais Maldito, que é Um Amor Bonito, que a gente vai falar dele aqui. Esse livro também maravilhoso. E seu último romance, que ele acabou de lançar, chama Entre o Céu e o Sal, que já está um dos livros mais vendidos do Brasil, e Amazon, e todo o e-commerce aí, né? Está um puta sucesso. Seja bem-vindo aqui, esse papo maravilhoso aqui com a gente, Everton Berrenk. Valeu, valeu custódio. Oi, todo mundo. Prazer. E aí, só uma curiosidade, né? Então, eu tive a sorte de trabalhar com o Everton, né? A gente trabalhou numa agência de propaganda juntos. Tive a sorte de trabalhar com ele, né? Tantas coisas que a gente produziu ali juntas, tantas conversas, né? Trabalhando aí pra grandes marcas do Brasil. Ele é um dos caras que participou da construção de muitos dos roteiros ali, aqueles roteiros maravilhosos de final de ano, aqueles filmes emblemáticos do Itaú, por exemplo. Foi um prazer fazer aqui. Muita coisa saiu dessa... E todo mundo fala que podcast tem que ser uma conversa meio assim de bar. Pra gente vai ser completamente... Vai ser completamente... Porque eu estava morrendo de saudade de ti. Vai ser completamente... A gente vai esquecer que tem câmera aqui e bateu o palco. Sem dúvida. Porque a gente fez tantas, né? Nossa. Nas nossas vidas. Então, o Everton produziu boa parte, né? Daqueles roteiros, daqueles filmes maravilhosos ali, super inspiradores ali, que todo mundo quer ver, todo mundo quer compartilhar. Então, é um... Além de ser um escritor maravilhoso, também é um redator espetacular. Obrigado. Eu tive a honra, o prazer de trabalhar juntos, de dividir tantas horas ali de conversas e trampo e tudo. Tantas horas, né? Tantas horas mesmo, gente. A primeira... Pegando já esse ponto, né? A primeira coisa que eu queria te perguntar aí é... A gente tem aqui um Everton redator, um Everton publicitário e um Everton escritor, né? Quando esses Evertons vivem juntos e quando eles precisam ser separados, isolados? É. Eu fico brincando que é... Como é que você faz tanta coisa? É fazendo tudo mais ou menos. Não conseguindo fazer nada com a intensidade que deveria fazer. Assim, eu acho que às vezes a gente... A gente romantiza um pouco, né? Essa coisa de ser múltiplo e de tentar ser múltiplo. Mas a verdade é que a gente sofre muito, né? Porque a gente quer fazer as coisas, quer fazer um monte de coisas, quer fazer as coisas bem feitas. E é muito complicado. Eu acho que o Everton escritor, por exemplo, ele foi colocado pra dormir muitas vezes, muito mais do que eu gostaria. Se eu for olhar minha timeline, como na literatura, eu lancei o primeiro livro de poesia em 2010. Eu fui lançar o segundo só em 2019, sabe? Tem uma distância grande. E tem um hiato entre uma coisa e outra aí, porque a publicidade realmente consome muito. Nesse meio tempo eu gravei um disco com a banda que eu tinha em Porto Alegre e tal. Produziu alguma coisa de música, mas depois, por exemplo, que eu vim pra São Paulo, a música, por exemplo, ficou totalmente de lado. Eu fiz alguma coisa com minha parceirinha, a Fabiana Cosa, descrever algum samba com ela, alguma coisa assim. Mas muito na amizade, sabe? Então, assim, é difícil tentar fazer as coisas, todas as coisas, sabe? Eu acho que a gente sofre e negligencia, às vezes, muita coisa. E, bom, você mais que ninguém sabe que a propaganda é ingrata nesse sentido, né? Ela consome muito a gente e o processo de escrever esse livro me mostrou muito isso também. Eu acho que o ponto, o ponto é, acho que diferente um pouco de algumas outras áreas, né? Minha sensação, pelo menos, né? Tipo, o médico acaba o plantão dele, ele vai pra casa e a partir daquele momento ele é mais pessoa física, vamos dizer assim, né? A gente é PJ corporativo praticamente o tempo inteiro. Então, a gente sai da agência, vai pra casa, a gente vai ver TV, a gente fica acompanhando anúncio, a gente fica vendo estratégias das marcas, a gente fica vendo os nossos concorrentes que estão fazendo. Então, a gente trabalha full time, que é muito difícil. Na verdade, a gente fica conectado com o trabalho muito full time. O que é muito difícil é você desconectar pra ir pra um lugar de escrita, né? É, e consome horas mesmo, sabe? Quando você vê, você tá normalizando uma rotina que significa virar uma noite por semana. Eu fazia jornadas, às vezes, de 36 horas sem parar, saca? Então, assim, como é que você... Há vários finais de semana. Então, assim, em que momento você vai conseguir usar a cabeça que você já espremeu até tirar a última gota de suco pra criar outra coisa, né? Então, tem um esgotamento aí que é complexo de você trabalhar pra tudo, porque ainda tem a vida pessoal, ainda tem a tua esposa, ainda tem... Não é só projetos, a vida, né? Exato. Tem as relações também, então é realmente... Que são super importantes, né? A gente tá aqui pra isso. Isso, então realmente é difícil e é impeditivo muitas vezes, sabe? E a galera de criação, eu acho que vive muito esse drama, porque é muita gente criativa que tem projetos pessoais num país em que a arte é literalmente jogada no lixo, coisa de vagabundo, né? Então, todo mundo tem que pagar suas contas, todo mundo tem uma carreira pra correr atrás. Então, eu acho que é cruel, na verdade, pra quem quer ter algum projeto artístico no Brasil e precisa trabalhar com propaganda pra pagar as contas, pra viver o dia a dia, assim. Não é fácil. Pra conseguir se dedicar ao outro lado, né? E onde é mais fácil criar, quando a gente olha pra esses dois universos, e quais são os riscos e oportunidades, assim? Porque você precisa se concentrar ali pra criar um puta de um roteiro, né? Pra uma campanha específica. O que eu quero dizer é, não é menos importante do que escrever um conto, ou escrever um poema, ou um romance. Você precisa de uma dedicação ali. Qual a energia, assim? Nossa, eu acho que a publicidade, ela exige demais, porque você... Primeiro, você tá num ambiente em que você faz um milhão de coisas, você tá dentro de uma agência, um escritório cheio de gente, né? E aí, de repente, você precisa trabalhar com isso que é business, que é negócios, pra parar, pra tentar colocar energia pra você se concentrar em criar alguma coisa, enquanto tem um monte de gente entrando na tua sala, enquanto tem um monte de reunião pra você resolver um monte de problema, um monte de pepino, e ainda assim você tem que, de repente, parar, ter inspiração e transpiração pra fazer alguma coisa inspirada, inspiradora, e que toque as pessoas, que se conecte com as pessoas. Então, eu acho que... E além de tudo, tem que respeitar o briefing, tem que respeitar o planejamento, né? Tem que convencer tanta gente de que aquilo é bom que você tá criando. Então, assim, demanda uma energia que é brutal, a verdade é essa. Quando você tá fazendo alguma coisa que é pra você, cara, você faz o que você acredita. E é só isso que você precisa. Você só precisa acreditar no que você tá fazendo. Sim. Sem dúvida. Eu acho que tem um paralelo aí, sobre essas duas coisas, que eu queria falar um pouquinho sobre isso, que é julgamento, né? Você, tanto do ponto de vista profissional, tudo que você faz, você vai ser julgado, julgado por alguém, né? Se aquilo é bom, não é bom, por que que é bom, por que que não é bom. Da mesma forma, quando você escreve, você escreve, é uma obra. Como que você lida com o julgamento, principalmente do ponto de vista literário? Que você vai ser julgado. Sim. Cara, eu vou te dizer que eu não tô nem aí, hein? Bah, eu realmente não, realmente juro que eu não penso nisso. Sabe? Porque eu acho que na vida, a gente tem que escolher meia dúzia de pessoas com as quais a gente se importa com a opinião e o resto do mundo a gente tem que tacar o F, saca? Porque se a gente for se preocupar com o que as pessoas pensam, ainda mais nesse mundo das redes sociais, a gente tá F errado. Porque via de regra é um monte de gente que não tá fazendo nada, querendo apontar o dedo e julgar quem tá fazendo alguma coisa. Exato. Sabe? Então eu tenho isso, eu tenho meia dúzia de pessoas que eu realmente me importo com a opinião e que eu quero escutar. e o resto do mundo que não gostou, lide você com isso, problema seu. É, boa. Ótimo, ótimo ponto. É verdade mesmo. E eu acho que hoje em dia, pro bem ou pro mal, a gente tem esse julgamento muito estampado, né? E se quiser jogar o hate, pode vir que eu tô agradecendo o engajamento nas redes sociais. Não, é interessantíssimo, é muito interessante, assim, porque eu acho que isso é libertador, né? Mas que não significa, eu não fiquei, por exemplo, agora eu escrevi o romance, eu fiquei bastante inseguro sobre, será que eu consegui botar esse projeto de pé como eu gostaria? Será que ele tá fazendo o sentido que eu gostaria? Será? Sabe? Fiquei com um monte de serás, até porque eu precisava lançar esse livro antes das eleições, então ele não deu tempo de ter as leituras de tanta gente quanto eu gostaria. Então, assim, claro, fiquei inseguro, quero saber a opinião de gente que me importa, mas, claro, eu preciso fazer, depois a gente vê. É, não, eu acho que, assim, também se você ficar muito preocupado, se você focar a preocupação só nisso, as coisas não saem, né? Não, você se paralisa. Você se paralisa, tipo, ah, eu vou ser julgado, alguém não vai gostar. Cara, se alguém não gostar, pode ser que um não goste, pode ser que nove goste, então segue o game, né? Você é uma pessoa bem ativa e bem intensa, né? Sabemos bem. Você escreve imprimindo esse ritmo ou na hora da escrita você busca mais calmaria? Olha, nesse livro, principalmente, é bem esse ritmo, é bem esse ritmo mesmo. A poesia é outra coisa, né? A poesia, ela vem em momentos, assim, então ela tem o seu tempo, né? É o tempo do poema, né? Ele é um outro tempo. Mas eu descobri agora, fazendo um romance, né? Então, nesse aí, eu tive uma descarga de adrenalina muito mais forte, assim. Até porque é um livro, todo mundo lê o livro e diz, nossa, isso vai dar uma grande série da Netflix. E eu pensei, nossa, vou lançar rápido antes que vire um documentário. Mas... Porque, né, depois a gente vai falar sobre a história, vocês vão entender. Mas ele tem essa pegada, sabe? Essa velocidade é um livro de ação, no final das contas, sabe? Então, ele tem um ritmo rápido, os diálogos são todos dentro da narrativa. Eu não abro travessão pra abrir os diálogos. Então, o diálogo vai se misturando com a voz do narrador numa... Num fluxo só, né? A própria narrativa já é intensa. É, então acaba sendo assim. Os capítulos são curtos e acontece muita coisa, né? Então, eu imagino que pra quem tá lendo tem uma velocidade grande, assim. Que tenha muito a ver com o seu ritmo. Eu vi uma frase semana passada que eu gostei bastante. Eu queria que você comentasse. Eu queria ouvir a opinião do ponto de vista de um autor, né? De alguém que escreve, escritor. Que era o seguinte. A literatura é um processo de migração. Né? O que essa frase representa pra você? Olha, eu acho que é muito. Eu acho que é muito. E mais ainda dependendo do desafio que você se impõe. Às vezes até quase física mesmo. Por exemplo, agora me remeteu direto ao processo de feita do livro. O livro acontece no Rio de Janeiro. E eu não sou carioca. Eu sou um gaúcho radicado em São Paulo. Que apesar de ter ido muito ao Rio, né? E ter muitos amigos lá. E gostar, né? Sou percussionista. Então, gosto muito de samba. Gosto muito de música brasileira. Tem toda uma identificação com isso. Eu tive que me transportar pra lá. Tive que me transportar para o Rio. Tive que me transportar pro futuro. Né? Porque o livro se passa no futuro. É uma ficção especulativa. Então, eu acho que sim. É um processo de migração pra dentro do que a gente quer dizer. E pra dentro do que a gente sente que precisa dizer. E às vezes é um processo de migração pra vários fatores que você precisa pra conseguir dizer o que você se propõe. Então, essa frase me cabe muito bem pra esse livro. Porque eu senti várias migrações que eu precisava fazer. Legal. Que eu precisei fazer pra conseguir chegar nesse lugar aí, né? Muito legal. Nesse futuro. E o que você tá migrando de tema também pras outras pessoas, né? Essa coisa de habitar o outro, né? Nossa, total. Você sai do Everton que parou pra escrever aqui, né? Que teve que migrar pra cá. Que esses temas vão ser migrados pra os temas. Assim esperamos, né? Bastante. Que eles sejam bastante migrados. Certamente será. O livro tá lindo. Você falou que você é gaúcho e tal, radicado em São Paulo. Escreveu um livro que se passa no Rio. Que não tem essa relação tão próxima ali com a cidade, né? Conta pra gente como é que foi essa migração pra São Paulo, assim. E o que isso tem ajudado ou atrapalhado no processo de escrita? Tipo, você acha que se você tivesse mantido em Porto Alegre, a vida toda você teria produzido mais? Ou diferente? Nossa, essa pergunta é a pergunta de um milhão da minha vida, sabe? Porque enquanto eu tava em Porto Alegre, eu tinha uma vida bem mais confortável nesse sentido do tempo. Eu conseguia trabalhar em uma agência. A gente fundou em Porto Alegre uma DM9, era a DM9 Sul. Que apesar de ser um escritório que trabalhava muito, ainda não era o ritmo de São Paulo. Ainda tinha um ritmo de trabalho um pouco mais ameno. Apesar de ser uma agência bastante competitiva. Então eu conseguia estar na cena de Porto Alegre, escrever a literatura, fazer sarau. Eu sempre gostei muito de dizer poesia. Então eu conseguia fazer, conseguia ter a minha banda, conseguia gravar com ela, fazer show. Conseguia equilibrar essas coisas. Depois que eu vim pra São Paulo, tudo se desequilibrou nesse sentido. A agência me engoliu. Eu não fui capaz praticamente. Eu botei o Nada Mais Maldito de pé. Mas ele era mais compilar as coisas, organizar as coisas que eu tinha produzido durante vários anos pra lançar. Não fui produzir de fato, escrever. Não consegui trabalhar mais com música. Fui engolido de fato pela publicidade. Ao mesmo tempo, me abriu uma série de portas novas. Eu conheci muita gente nova. Eu tive a oportunidade de, sei lá, trabalhar com a Fernanda Montenegro. De aprender a fazer locução, melhorar a minha locução com ela. Ouvindo o Dica dela, conversando com ela. Ela me dizer, ah, que bonito isso. Então são coisas transformadoras. Receber o elogio de Fernanda não é... De várias coisas. Uma escola muito maravilhosa. Então tem muito prós e contras. Mas do ponto de vista da produção, foi trágico a vinda pra São Paulo. Mas ao mesmo tempo, tantas portas se abriram de contatos e coisas que quando eu quero produzir alguma coisa, por exemplo, fica mais fácil. Agora. Porque eu conheço mais pessoas. Eu consigo chamar gente pros projetos. Sabe? Então é... Eu tento pensar que as coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer, no final das contas. Mas assim, não posso negar que eu equilibrava melhor essas coisas em Porto Alegre. Em São Paulo ficou mais difícil. Não à toa eu tive que parar com tudo pra poder produzir o livro. Senão eu não conseguiria. É. E é esse caminho que trouxe a gente aqui hoje, né? Exatamente. Então acho que tem todos esses pontos, né? Exatamente. Tem que aproveitar os prós e lidar com os contos. Talvez lá era mais, vamos dizer assim, entre aspas, acalmaria. Eventualmente, do ponto de vista literário, você ia até produzir mais. Mas, eventualmente, também pro Everton, escritor, o Everton Pessoa, não tivesse acumulado tanto conhecimento quanto você acumulou aí nos últimos. Exatamente. A intensidade de São Paulo, ela é impressionante. É uma cidade do mundo. Os contatos que a gente faz, as portas que se abrem, as coisas acontecem, né? Mais do que Porto Alegre. Principalmente nesse Brasil, que entrou em crise de 2015 pra cá. Sim. Então isso atrapalhou, eu acho, muito as regiões. Centralizou muito mais as coisas do que eram, eu acho, até. Sim. São Paulo te inspira em escrever alguma coisa? Cara, São Paulo me inspira. Eu gosto muito de São Paulo. São Paulo foi muito boa pra mim. Eu não reclamo da cidade, assim. Ela tem as suas dificuldades, né? E a gente tenta lidar com elas, mas... Eu não reclamo de São Paulo, eu não reclamo da propaganda, né? Eu sou um cara que veio de duas famílias periféricas, então, assim, é muito difícil pra pessoas que vêm da origem que eu vim, fazer um trânsito social tão grande, né? De conseguir... Eu acho que a publicidade é uma das poucas carreiras que permite que alguém que veio de baixo consiga chegar num lugar, num status, numa grana, numa visibilidade, que eu acho que pra outras carreiras é muito difícil pras pessoas fazerem esse trânsito. Sim. Então eu sou muito grato à publicidade, sou muito grato a São Paulo, pelo jeito que me recebeu e que me acolheu. Então ela é uma cidade dura, é um moedor de gente, mas se você conseguir ser uma pedra nesse moedor, ela te respeita também. Ela te responde, ela te entrega de volta, né? Acho que é um pouco isso, assim. É um pouco o que o Caetano traz na música, né? É, total. As dores e a poesia, né? Exatamente. De uma cidade como São Paulo. Eu não sei se ela me inspira, mas ela me instiga. São Paulo instiga. Sim, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. O que eu ia te falar, outra pergunta que eu ia te fazer é com relação a outras cidades do mundo. Você tem vontade de morar em alguma outra cidade do mundo? É, então, eu, cara, eu acho que eu não vou, assim, acaba que o que vai acontecer é de eu não ir. Teve, a publicidade teve uma migração agora muito grande de pessoas, né? Muitos publicitários foram embora do Brasil para outras cidades. Eu tenho uma ligação tão grande com a língua, né? Eu gosto de escrever em português, o meu texto em português é valorizado aqui. Aliás, é bom para cacete. Essa coisa de viver em outra língua, para mim, é meio esquisito, assim. Não que eu não goste, eu amo Amsterdã, eu, né? Tipo, Nova Iorque é uma cidade incrível. A publicidade abriu várias portas para você fazer esse trajeto. Mas não sei, não sei se eu quero criar meu filho em outro lugar que não seja o Brasil, por mais problema que o Brasil tenha. Vamos encarar nossos problemas. Talvez seja por aí. Talvez seja muito importante a gente aqui, né? Né? Cuidando. Bom, você falou da questão da língua, né? Eu tenho tatuagem literária, né? Mas é pequenininha, perto da sua. Você tem um livro praticamente escrito. Conta um pouquinho para a gente aí dessa... Essa tatuagem é... Dessa tatuagem e o que é exatamente esse texto. É um poema do Vinícius. É um poema do Vinícius chamado... É de uma elegia... Chama elegia desesperada. Essa elegia. Começa aqui, atravessa para o peito. Boa, demais. É um poema que o Vinícius fica conversando com Deus. Ele fica assim... Ah, ó meu senhor, tem de piedade dos que andam de bonde. E aí ele vai falando assim... Ah, tem de piedade dos sapateiros. Tem de piedade... E aí ele vai falando de todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. E aí no fim ele diz... Ah, ó meu senhor, tem de piedade de tudo, que tudo merece piedade. E se piedade lhe sobrar, meu Deus, tem de piedade de mim. É maravilhoso. Eu persegui esse poema... É uma aula. Persegui esse poema a minha vida inteira. Assim, explodiu a minha cabeça quando eu ouvi a primeira vez o disco do Vinícius dizendo esse poema. E eu achei assim, meu Deus, que coisa incrível isso. Se um dia eu conseguir fazer alguma coisa 0,0001% inspiradora e emocionante como isso. Sim. E tem essa coisa de Deus, né? Entre o céu e o céu é um livro absolutamente... Trata absolutamente de religião, né? A presença de Deus ou a discussão de Deus, ela tá presente o tempo inteiro. Isso tem uma coisa que tem muito a ver com a minha casa. Minha mãe é muito religiosa, de religião de matriz africana, mas ao mesmo tempo era amiga do padre, ia no centro espírita. É uma coisa que ela... Deus e essa coisa religiosa sempre foi uma coisa muito importante na minha casa. E eu fui me tornando cada vez mais cético, cada vez mais ateu, cada vez, sabe? Então, assim, essa presença e ausência de Deus na minha vida, ela é muito forte. Discutir o conceito de Deus, as coisas que se fazem em nome de Deus, né? Ou o papel de Deus na nossa vida, dessa ideia de Deus, né? Então, essas coisas todas se conectam na minha nuvem de palavras ali. Muito legal. Deus é grande nesse lugar. Sim, sem dúvida. Cada um com a sua crença e o seu tamanho da crença, né? E, às vezes, ele é grande, inclusive, quando ele tá ausente. Exato. Maravilhoso. Maravilhoso isso. E aí, falando um pouco sobre poemas, né? Você já escreveu um livro e tudo. Quem você... Quem te inspira em poesia? Você citou o Vinícius. Ah, eu sou viniciano pra caramba. Assim, é engraçado, porque eu venho de uma família que não lê. Então, a minha casa não tinha livros. E aí, meu pai foi embora, quando eu tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos. E ficaram alguns livros. Aí, eu fui olhar o que tinha ficado das coisas dele. E eram os livros de, assim, ah, supletivo do segundo grau. Umas coisas, assim, nada a ver, né? Eu não gostava de estudar também. E aí, achei, entre os livros, um livro do Jaime Caetano Brown. Jaime Caetano Brown é um poeta, um grande poeta gaúcho, de poesia gauchesca. Que tem aquela métrica, que é parecida com a poesia nordestina, inclusive. Mas é a poesia gaúcha, muito espanholada, né? Aquele dialeto que a gente fala na fronteira, de onde minha mãe vem. E aquilo me inspirou muito, quando eu era bem menino, assim. Daquele jogo de palavras, o jeito de concatenar as coisas. Depois, o Vinícius de Moraes, mas eu fui muito em função da canção. Então, quem mais me inspirou na poesia é o Chico Buarque, o Caetano Veloso, o próprio Vinícius, né? Enquanto poeta. Que tem uma grandeza literária gigante nas letras, né? Enquanto compositor. Depois o Mano Brown, claro. Porque todo mundo que vem da periferia, em algum momento dos anos 90, ele foi atropelado pelo Racionais. Exato. Que dizia tudo que a gente gostaria. É, via e dava uma olhada, né? Sim. Nossa, interessante. É muito legal ver de onde vem as nossas escolhas, né? Para mim, os compositores são poetas, né? São poetas e o restante a gente reconhece nas páginas, nas canções. Mas claro, depois que eu comecei a realmente me interessar e achar que eu gostaria de escrever e eventualmente publicar, é claro que eu fui atrás do João Cabral de Melo Neto, os grandes, né? O Drummond, fui pesquisar e fui comprar os livros, fui ir atrás dos grandes poetas do Brasil e encontrei eles também. Mas na raiz, na raiz lá, tá a música mesmo. Muito legal. Nossa, eu sou muito fã do João Cabral, nossa senhora. É. É uma aula, né? Cada trecho é uma aula. Como é que ele diz, escrever é como limpar o feijão, né? Você joga tudo na bacia, bota água e separa o que boia do que vai no fundo, né? Aquela coisa dele da educação pela pedra, né? É uma coisa muito... Maravilhosa. Que todo mundo dizia, né? Que o maior poeta do Brasil seria um cara com a... Com a... Como é que eu posso dizer? Com a disciplina do João Cabral e a inspiração do Vinícius. Se juntasse os dois, seria... Ia ser o grande nome. Ia ser o maior de todos. Ninguém seguraria. A gente tem um quadro aqui que a gente fala de... A gente chama ele de três ex. A gente fala... Pede que você cite três livros. Um livro pra enaltecer, geral, assim. Pode ser autor brasileiro, autor estrangeiro. Um livro pra emprestar. Aí pode ser aquele livro que você quer emprestar e não quer que ele... Não quer que... Realmente ele não precisa ser devolvido. Ou se é um livro que você gostou muito e é aquele livro que você fala... Cara, isso você precisa ler, sabe? Que a gente... Essa coisa da bandeira que a gente muitas vezes faz com os amigos e tudo. E um livro pra esquecer. Ah, vamos lá. O primeiro é... Enaltecer. Enaltecer. Um livro que você fala... Esse livro... Ah, 100 anos de solidão, eu acho. Do Garcia Marques. Aquilo pra mim é um negócio muito incrível. Muito incrível. É uma experiência. É inacreditável. Eu acho que o... Onde ele chegou, né? O que o Gabo fez é um negócio incrível. E eu acho que... E um pouco pela minha experiência também de vida, sabe? A minha mãe vem de um interior muito interior. Sabe? De um lugar... De um lugar onde não tinha... Na casa da minha avó não tinha luz elétrica, pra você ter uma noção. Ela chegava 8 horas da manhã, sentia uma lamparina e contava história. Mas a casa dos meus avós era assim também, no interior do Ceará. E contava história. Então a gente... Tinha lampiões. Às 7 da noite eu acendia as lampiões. Então a gente ficava naquela coisa, sabe? Era uma vida muito difícil, assim. Era muito difícil, mas tinha uma coisa meio mágica mesmo. Minha avó era benzedeira. E aí, sabe? Aí caía... Isso é maravilhoso. E aí caía a noite, acendia a lamparina, começava a contar a história. A história dos milagres, a história do não sei o quê. Então essa coisa da macondo, do Gabo, que tem exatamente isso, né? A minha mãe muito isso também, que ela vive uma vida que não separa o que é místico do que é real. É tudo misturado. Ah, sabe? Então a macondo... A minha maconda é essa coisa, que os orixás estão no mesmo lugar e todo mundo... Sabe? O espírito habita o mesmo lugar que tá aqui. E eu acho que o Gabo trouxe isso, fazendo de conta que tudo isso é absolutamente real, sem nenhuma dúvida, até de certa forma. Então esse realismo mágico, ele me pegou num lugar muito especial, que é essa coisa meio campesina, interiorana, mística, sabe? E que ele desfaz a fronteira, né? E tudo se mistura e vira uma coisa só. Isso me... Não sei, me disse muito respeito. Além do discutir o estilo, né? A genialidade... A genialidade dele. Então esse, pra mim, tá no topo do topo de tudo, assim. É, então, só... Depois a gente volta nos outros dois pontos, mas eu queria só pegar um pontinho aqui que você trouxe. Você trouxe essa história da família, de benzedeira e tudo. E muitas obras, né? São inscritas ou são inspiradas nas próprias histórias pessoais dos autores, né? Você pretende escrever alguma coisa nesse sentido? Então, eu acho que... Se é coisa do resgate da família, da avó, da bisavó... É... Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu acho que esse livro, O Entre o Céu e o Sal, ele tem muito disso. E ele traz. De certa forma. Por mais que eu tenha jogado tudo pro futuro, que aconteça no Rio de Janeiro... Mas o que tá por trás disso são os meus medos, são as minhas preocupações. É um pouco do que eu vivi na minha vida. Mas eu ia... Não sei, eu acho que eu ia adorar. Talvez eu ainda tenha uma coisa de... De não sei, de talvez não entender bem o lugar de todas essas coisas na minha história e de como eu vou... Para se organizar um pouco. É, para organizar isso em alguma coisa, né? Legal. Mas eu acho que é inevitável, né? Não à toa, eu tô falando aí... Talvez a palavra mais citada desse livro seja Deus. É, eu quero falar sobre isso daqui a pouco. Então eu acho que essa é a grande discussão. É muito claro isso no livro. É a grande discussão da minha vida, né? Maravilhoso. E aí o segundo livro é um livro para emprestar. Um livro para emprestar. Eu emprestaria Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas. Eu não conheço essa obra. Do Robert Piercing, é o cara. Cara, esse é um livro que foi lançado nos anos 70. Olha, mais uma dica de livro maravilhosa aqui pra gente. Esse nem eu conheço também. Então é um pouco naquela onda do encontro do Ocidente com o Oriente. E aí é um livro filosófico, na verdade. Ele é romanceado, mas é um autor que era professor de universidade de filosofia. E ele faz uma viagem com o filho dele pelas estradas secundárias dos Estados Unidos de moto. E aí a discussão do livro todo é a relação dele com o filho. E quando eles param para acampar ou alguma coisa assim, é como se ele desse uma aula para o filho, uma palestra. Ele conta coisas para o filho. E aí essas coisas todas ele traz tudo do Zen para dentro dessa história e faz uma analogia com a coisa da motocicleta, de como você consertar a motocicleta. Que demais! Como consertar a motocicleta. E aí tem uma coisa que o personagem deu uma pirada e ele fala de si mesmo na terceira pessoa. De quando ele teve quase um breakdown. E aí ele fica contando do que aconteceu, das discussões que ele teve filosóficas naquela época que levaram ele àquele lugar. E acho que mudou minha vida quando eu era moleque. Além da relação pai e filho, que é sempre uma conversa que instiga e interessa muito. É, então ele faz um cruzamento muito bom entre algumas coisas ameríndias, dos nativos americanos, com a filosofia ocidental e o Zen. E a manutenção de motocicletas. Como consertar a motocicleta pode ser um ato Zen. Maravilhoso! E muitas vezes a gente precisa disso na nossa vida atual, né? É, e ele tem uma discussão do conceito de qualidade. Eu só quero consertar uma motocicleta na garagem. E ele faz uma discussão em cima disso do conceito de qualidade. O que é uma coisa boa. Saca? Eu inclusive precisava reler, eu li há muitos anos. Isso é muito bom. O que é bom? O que é estar bom, bem feito? É muito foda. Muito bom. Eu aconselho. Ótima dica. A gente não falou desse livro aqui ainda. Então fiquei todo mundo anotando, anotado. E pra esquecer? Um livro pra... Pô, eu acho que eu esqueci. Um livro pra esquecer. Puxa, eu não vou saber. Não vou saber dizer um livro pra esquecer. Acho que eu esqueci esse. Já foi esquecido. Os livros não são pra esquecer. Mais ou menos isso, né? Ele vai sempre interessar alguém. E os que são pra esquecer a gente esquece, né? A gente esquece também. É maravilhoso. Bom, agora a gente vai falar aqui do... Entre o Céu e o Sal. Entre o Céu e o Sal. A gente vai entrar aqui falando desse livro maravilhoso aqui, que já tá aí bombadaço já em todos os lugares. Estou tentando bombá-lo. Não, mas ele já tá pra idade que ele tem e ele tá voando. Conta um pouquinho então dele, do que se trata, temas, espaço, tempo, personagem. É, esse é um livro que eu brinco muito com ele, assim. Eu brinco que é a minha caixinha de medos. Todos os meus medos, todos os medos que me assombro, principalmente depois que eu tive filho, eu coloquei nesse livro, assim. Eu tive a ideia em 2017 e de lá pra cá esses medos cresceram muito. Porque a história do Brasil, ela vem correndo atrás desse livro ao ponto de eu fazer essa brincadeira. As pessoas lêem e dizem, nossa, vai virar uma grande série da Netflix. E eu disse, não, eu tive que correr pra lançar pra não virar um documentário. Porque a história do Brasil e do mundo, ela foi buscando esse livro de um jeito que passou a me assustar, me deixar mais preocupado com a velocidade com que as coisas estavam acontecendo. Ele ia deixar de ser ficção, é isso? Estavam acontecendo, né? Então, assim, resumindo a história, é um livro que acontece no futuro. Eu não digo em que ano, mas é pós-crise climática. Então, a água subiu, alagou ali a zona sul do rio. E os mais abastados ali da zona sul, enfrentando esse problema da subida do mar, desapropriaram os morros e foram construir nos morros os novos bairros cariocas. Novo Leblon, Nova Ipanema. E o povo da favela, sem ter mais pra onde ir, invade esses prédios alagados mesmo e constrói as novas favelas ali. Então, eles refazem os prédios por dentro, pra refazer a arquitetura por dentro, abrir caminho pra passar moto, anda de jet ski, de caiaque, de lancha nas ruas alagadas. Construíram barracos em cima dos prédios na zona sul toda ali, criando uma outra arquitetura pra cidade. O Brasil se transformou em uma espécie de teocracia, mas sem nenhum tipo de revolução, sem nenhum tipo de golpe, nada disso. As igrejas pentecostais foram crescendo e crescendo e crescendo ao ponto de que só se votava em pastor e todos os candidatos tinham que ser pastores e todo mundo foi se convertendo pra conseguir um emprego. Se você não for crente, você não é contratado. Ou pelo menos não se dizer. Então, sim, e eu acho que o que a gente viu nessa eleição aí em relação a isso é aterrorizante. Não sei se nós estamos discutindo isso tanto quanto nós deveríamos discutir. Eu tô vindo de Porto Alegre agora e eu fiz o lançamento lá no dia 20 e tava acontecendo uma série de eventos em função do dia 20 de novembro, o Movimento Negro e tal, né? E eu tava tendo essa discussão com os meus amigos do Movimento, disse, cara, o meu livro, nem poderia, né, porque eu sou branco, não fala de negritude, mas ele não fala também por um ponto específico. Eu disse, a preocupação dele é uma preocupação dessa mistura de religião e de Estado e eu dei dois passos e eu esbarrei num apagamento da cultura negra, porque essas igrejas não falam sobre ser negro, né, no Brasil. Então, assim, tá crescendo um conservadorismo perigoso misturado com a religião que, em última instância, e dois passos na frente dele, ele apaga a cultura negra, ele tem um preconceito gigantesco com a comunidade LGBTQIA+, ele interdita completamente o debate sobre legalização das drogas, que é um debate fundamental pra gente parar de matar e de prender preto e pobre, né? Então, assim, eu acho que o que tá acontecendo no Brasil, esses caras já tem 20% da câmera dos deputados desse ano, a maior bancada da história, o objetivo deles era 30, então assim, eles tão com muita fome. E tão no caminho, né? É, tão no caminho, tão crescendo. Então, assim, o pano de fundo passa por isso também, né, discutir o que que acontece quando um monte de grupos sem escrúpulos faz o que faz em nome de Deus, acha que tem esse poder de falar sobre Deus. Então, esse é um outro pano de fundo importante também pra história dos ías, que é um dos protagonistas, né? Tem a questão da milícia também, nesse futuro que foi legalizada pelo governo, se converteu, virou milícia cristã e se converteu, porque também o povo dessas novas favelas estão lá naquele meio de água. Então, o governo disse, meu, quem quer saber dessa gente? Legaliza a milícia, que virou cristã e deixa eles cuidarem dessa galera aí, saca? Então, isso é um outro contexto também pro Zias enfrentar. E aí eu enviei, eu criei a história desse personagem, o Zias, que ele foi criado no exílio em Portugal e a mãe dele morre, mãe dele que levou ele pra lá morre e ele acaba virando um meio menino de rua, né, em Portugal. Eu discuto também muito a questão do vício digital, né, essa questão de realidade virtual, o que que vai acontecer se a gente que já é completamente viciado, né, os moleques já não saem mais de dentro do videogame, só com fone de ouvido. Imagina quando for imersivo mesmo, né, quando você tiver óculos de realidade mentada. Você vai se transportar real, né, não volta. O que que vai acontecer? Vai acontecer muita coisa boa, mas vai ter um problema de saúde pública ainda, né, já sabe o que vai ter. Então, o Zias é viciado, né, todo mundo, no Brasil, nas periferias, todo mundo é viciado, porque é mais fácil você fugir pra uma realidade virtual do que enfrentar a realidade de verdade, né, então essa é uma outra discussão do livro, né, que eu trago também no personagem do Zias e dentro da comunidade também. E aí ele descobre lá que, dizem pra ele que, na verdade, o pai dele tá vivo e que só ele pode salvar o pai, mas que ele precisa voltar pro Brasil, que ele tem uma irmã. E aí, quando ele volta pro Brasil, ele descobre que o pai dele era o pai Zain, e aí eu faço um pouco de resgate da cultura da minha mãe, né, o que que foi parar, onde foi parar o pai de santo, que foi expulso de todo que é lugar, né, então ele teve que sincretizar de novo, né, com a igreja, e aí a jornada do Zias pra descobrir o que o pai dele disse que deixou escrita uma profecia, de que ele viria pra cumprir essa profecia da igreja. E é uma igreja revolucionária e tal, e aí a história, o Zias descobrindo esse lugar, e a história dele entrando em choque com a do miliciano, Caleb, que tem aí um plano, um plano pra cidade submersa. Maravilhoso, maravilhoso. É necessário, necessário esse, acho que esses temas todos que você traz, né, pra gente falar sobre ele. É, eu trouxe diversas tensões aí, porque... Tensões que precisam ser faladas, né. É, eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande, sabe, com o Stodd, às vezes, de enxergar as coisas que estão muito próximas do nosso nariz, sabe, e aí a gente não, e a gente tem dificuldade também de projetar muitas coisas, a gente é muito imediatista, a gente só discute o agora, né, então, discutindo o agora, ninguém tá discutindo a sério a crise climática que tá acontecendo. Os governantes vão lá, fazem aquele teatro da COP lá, e a gente sabe que desde 92 tá acontecendo reuniões e nada muda, né, porque a gente tem dificuldade de saber que tá acontecendo, né, agora a gente acabou de sair a notícia de que as geleiras já não tem retorno, o que foi derretido, o mar tá subindo, né, um centímetro e tanto por década, então é um negócio que é assustador e tá todo mundo assim de bobeira. Acho que na nossa realidade brasileira, esse crescimento dessas denominações evangélicas, neopentecostais, é uma coisa muito perigosa, sabe, o que eu trago no livro é muito real, sabe, o, cara, o Edir Macedo tem um livro chamado Plano de Poder, não tem nem subterfúgio, né, e o cara é dono de uma emissora de TV gigantesca, né, nesse livro a teologia que vence no Brasil é real e ela se chama Teologia dos Sete Montes, em que a sociedade é dividida em sete montes da economia, da economia, trabalho, família, entretenimento, cultura, e que a doutrina diz que o reino de Deus na Terra só será cumprido quando esses sete montes foram conquistados, então só quando todos foram convertidos, e aí eles quase que dão como missão pra todos os evangélicos dessa denominação evangelizar em todos os lugares, então assim, enquanto não for todo mundo convertido, o Jesus não volta, então assim, é sempre muito perigoso uma religião em que é mandatório você converter as pessoas pra que alguma coisa aconteça, sabe, a gente viu isso com os radicais do Islã, é a mesma coisa, que a Jihad não é nada mais do que isso, então eles precisam evangelizar, eles precisam converter os infiéis, então eu acho isso perigosíssimo, mas ao mesmo tempo, acho que essa questão da religião é central no livro, ela é muito sensível, eu também não queria fazer um livro de ataque à fé de ninguém, não é por aí, sabe, então eu tentei fazer as coisas o mais equilibrado possível, eu questiono muito esse perigo, trago as consequências, mas por exemplo, tem a personagem Dona Maria, que é um pouco inspirada na minha mãe, que a Dona Maria, ela é uma cristã maravilhosa, de uma fé muito honesta, de uma fé muito genuína, como eu sei que tem... As faces, né, das religiões, das pessoas. Como eu sei que tem centenas, milhares, milhões no Brasil, né, eu tenho recebido feedback, e eu tenho discutido muito isso no meu canal do TikTok, quem quiser seguir lá, Everton Birrenck lá no TikTok, eu tô tendo todas essas discussões lá, e eu tenho recebido feedback, muito feedback de cristão, sabe, dizendo, puxa, eu também tô preocupado, legal discutir sobre isso, eu acho que o jeito que eles lidaram com a eleição aqui deixou muito exposto essas relações, né, de um racha dentro da igreja, eu acho que... a fé cristã é a responsabilidade de quem é cristão, né, então eu quero que essas pessoas que são cristãos reais e honestos, e que veem o perigo disso, é um livro muito bom pra essa galera, que eu acho que no final das contas acabou sendo, em função da Dona Maria, um livro com uma mensagem cristã, no fim das contas, por mais que eu ache Cristo maravilhoso, quanto pensamento, um filósofo, né, mas eu não pratico religião nenhuma, ainda assim, eu acho que a mensagem final do livro acabou sendo bastante cristã nessa minha vontade de não julgar a religião de ninguém, não fazer um livro panfletário, que é uma coisa que eu não queria também, então ele não é um livro panfletário, não é um livro que eu digo, ah, a esquerda é maravilhosa, a direita é horrível, ser crente é horrível e ser ateu, sei lá o que, ou ser o que é legal, sabe, eu não faço isso, eu critico todo mundo, tá todo mundo errado, porque eu acho que no Brasil tá todo mundo errado mesmo, sabe, então eu transporto esse pensamento crítico pro livro. Mas tá todo mundo errado, mas tá todo mundo no mesmo bolo. Tá todo mundo errado, tá todo mundo entrelaçado. Entrelaçado e uns mais que outros tentando achar uma solução. Exatamente. É, uns tentando achar uma solução, outros tentando se entrelaçar mais. Outros errando tentando achar uma solução, né, errando tentando fazer o certo, outros se aproveitando da situação pra, né, pra obter vantagens, que eu acho que é uma regra brasileira, de certa forma. É, você falou uma coisa aí, é, muitas vezes a gente não enxerga, né, o brasileiro não tá, não enxerga, não tá conseguindo enxergar. É, eu acho que às vezes, dependendo, algumas pessoas até enxergam, mas eu acho que as pessoas ficam num comodismo, porque uma coisa é você enxergar, outra coisa é você ter uma ação em cima daquilo que você tá enxergando. Eu acho que tem uma diferença aí, sabe? Isso, e eu acho que depende, porque assim, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque são muitos países, muitos brasis dentro do Brasil, né, então eu acho que tem uma elite que talvez seja uma das mais escrotas do mundo, que é a espoliatória, que é a entreguista, que sempre viveu mamando no Brasil, né, assim, viveu de entregar o Brasil pra se manter, pra receber a sua herança, pra, né, pra conservar esse poder e essa grana. Acho que a gente tem uma classe média que é, no geral, muito alienada, sabe, que lê pouco, que estuda pouco, sabe, que não se engaja, e a gente tem um povo, uma massa muito grande de gente que tá preocupada em comer, sabe, que não tem tempo nem de pensar em política, em literatura, em futuro, não tem futuro pra quem tem que pensar no café da manhã, não tem futuro pra quem tá pensando se vai ter a janta, o almoço, três da tarde. Exatamente, então eu acho que essa combinação das classes, essa luta de classes brasileira, ela é muito complicada pra gente pensar num projeto, por isso a gente não tem um projeto de país, um projeto de futuro, porque a elite é um parasita, a classe média alienada, e a massa procurando comida pra sobreviver. Exatamente. Ótimo, ótimo ponto. Você falou bastante aí, né, da questão de Deus. Eu acho tão bacana isso, porque você trazer uma obra que tem todo esse, na linha, o traço de Deus e das religiões, de uma pessoa que não tem uma religião, vamos dizer assim, eu acho muito interessante. Tem um capítulo aqui que você abre falando o abraço de Deus é aquele que Deus não dá. Ah, eu achei isso tão bonito, tão... pra mim isso aqui daria um livro. Engraçado que no lançamento, no lançamento que eu fiz aqui em São Paulo, veio um menino que eu não conheci e disse, vai, eu tava aqui pra comprar outro livro, e aí eu olhei o seu, abri, e era esse o capítulo. E eu li esse título e decidi trocar o meu escolho e comprei o livro. Esse título é muito instigativo, ele remói a gente, eu nem sei exatamente o que tem dentro dele, mas ele remói a gente, porque essa coisa, essa coisa do abraço, né, e de Deus... E da presença e da ausência. E da presença e da ausência, né, ao mesmo tempo que abraça, não abraça, você tá procurando Deus, mas será que você, será que de fato você não tá precisando do seu abraço, né, é muito... Sucinta os pensamentos, né. Cara, é maravilhoso, eu achei muito maravilhoso isso, e eu acho que ele é de uma grandeza de coisas que tem aqui dentro dessa frase, que eu acho que a gente podia ficar aqui três dias falando disso. Mas eu quero falar de uma outra coisa muito legal aqui do livro, que eu fiquei muito... muito curioso de saber como é que foi construído, que é a questão da capa ser feita através de inteligência artificial. Conta pra gente aí como é que foi isso, assim. É, então, essa é mais uma das tensões que tem dentro do livro, porque no livro eu também discuto a questão do trabalho, o futuro do trabalho, né, porque as inteligências artificiais estão aí, estão fazendo cada vez mais coisas, elas vão acabar com muitos empregos, a gente sabe o que vai acontecer, as pessoas vão ser inempregáveis, vão precisar viver de renda básica do governo, renda mínima, a renda mínima, imagino que será a renda mínima no Brasil, então será a mínima mesmo, né, então assim, o que que as pessoas vão fazer pra conseguir sobreviver nesse mundo, quem quiser viver um pouquinho melhor ou tiver dificuldade, né, então eu trago essa discussão, trago a questão dos trabalhos via aplicativo, essa uberização, onde isso vai terminar, então aí isso sinta a criação dos fazedores no livro, que é uma categoria de trabalhadores que trabalha por aplicativo e simplesmente fazendo tudo que pedem, qualquer coisa que você puder imaginar, alguém vai pedir pelo aplicativo e alguém vai se dispor a fazer pra ganhar alguns créditos e quem não aceita alguns pedidos começa a cair no ranking, o que obriga as pessoas a aceitar, a se sujeitar cada vez mais as coisas a esses pedidos, então no fim das contas a capa ser feita por inteligência artificial acabou sendo quase uma tese, um experimento que comprova um pouco a tese, né, então a gente tava no limite do prazo pra entrega da capa, era um menino muito talentoso, humano, que tava fazendo, mas não tava chegando no que eu e a editora queríamos, nós távamos os dois assim, mas não chegou ainda, não chegou ainda, eu acho que ainda não é por aí, talvez, acho que eu errei no briefing que eu queria dar, sabe, de linguagem assim, eu acho que, enfim, não tava funcionando, e aí no último dia um amigo meu, o Tarso, que é diretor de arte, tinha me dito, pá, e se fizesse por inteligência artificial, e eu tava vendo... Deixa a máquina fazer, o que ela pensa sobre isso? É, não, e eles, pô, tem tudo a ver com a história, né, tem tudo a ver com a história, seria muito massa, só que aí era o último dia, eu não sabia bem como, não sabia como fazer, não sabia por onde começar, redator, né, e aí no LinkedIn apareceu um artista italiano trabalhando com o Mid Journey, tava com muitas imagens, tava bem no hype ali, e aí eu escrevi pra ele, no impulso, assim, escrevi pra ele, mandei a sinopse, traduzi a sinopse rapidamente, assim, pro inglês, mandei pra ele, ó, tô lançando esse livro no Brasil, queria fazer a capa com a inteligência artificial, mas não tenho prazo, e aí ele, não, mas você tem uns dias aí pra trabalhar, cara, eu tenho 24 horas, e o Matheu, o Matheu disse, cara, eu vou tentar, e aí ele passou um dia, se dispôs a tentar fazer, e um dia ele produziu uma série gigante de imagens, e no fim do dia a gente tinha a capa, não só a capa, a gente tinha a capa, mas um monte de imagens... Não, ficou maravilhoso, e ficou linda, um monte de imagens pra trabalhar a divulgação e tudo mais, é, então assim, aí a discussão que fica é, um ilustrador real, que bota o traço, perdeu o job para um ilustrador que trabalha com a plataforma de inteligência artificial, mas ainda tem um humano, quanto tempo vai levar pra que não exista mais o Matheu? Pra que você não precise mais do italiano. Exatamente, acho que essa é a questão, e aí um monte de gente já vem me dizer assim, ah, nem precisaria, se você quisesse ter feito você, era só você tanto, você chegaria lá. Você vai alimentando a máquina, falando pra onde que você quer ir, vai juntando os pontinhos. Vai botando as palavras, vai botando as palavras e ela vai imaginando as imagens, né? Nossa, demais, eu adorei o processo, e realmente a capa ficou muito bonita, ficou muito bonita mesmo. É, tá chamando atenção bastante. É, tá chamando muito, assim, ela já ficou com uma cara de cinema, assim, não esqueça, tá super no caminho. E aí, sobre isso, né? A gente tem ouvido também bastante aí falar sobre essa coisa do quanto essa inteligência artificial também vai ser muito importante na produção de textos, né? Artigos, talvez de uma forma mais fácil, porque em cima de um tema, eventualmente, a máquina pega tudo que tem ali dentro e organiza. Então, fazer um artigo em teoria seria uma coisa mais fácil. Mas, eu imagino que escrever um romance, enfim, uma obra um pouco mais extensa, seja um pouco mais complicado, porque não tem o olhar humano ali. Como é que você enxerga isso? Cara, eu, sinceramente, acho que a inteligência artificial vai fazer absolutamente tudo melhor que a gente. Acho que o ser humano já iniciou o processo de se tornar absolutamente obsoleto. Simples assim. Já tem experimentos de inteligência artificial que ganhou concurso literário, com conto e tal. Acho que é só questão de tempo deles fazerem, da inteligência fazer absolutamente tudo melhor do que a gente. Assim, a capacidade de processamento, a capacidade de referência é incomparável. Talvez exista um espaço pro ser humano virar o artesanal das coisas, né? O design, vamos dizer assim. E aí ter o valor pro ser humano, e até por não ser tão perfeito, e aí talvez a imperfeição humana acabe virando um valor, e as coisas têm um valor porque são humanas e imperfeitas e talvez não tão bem feitas quanto a inteligência é capaz de fazer. Talvez ela seja capaz de uma perfeição que a gente não vá ser. Não chegou nela ainda. E acho que a gente vai ter que rediscutir todo o papel do ser humano na Terra. E acho que não vai demorar tanto quanto a gente imagina. Acho que tá batendo na porta essa discussão. O que o ser humano vai fazer quando ele for inútil. Exato. Tamo indo nesse caminho, vamos ficar atentos. Muito atentos, né? E também entender o que a gente tira de melhor proveito disso, né? O que isso pode ajudar o mundo também em muitas outras coisas que a gente como ser humano não tá conseguindo. É, eu acho que assim, a gente tá vivendo uma série de encruzilhadas da história, pra não dizer que eu tô completamente pessimista de tudo. Eu acho que essas coisas que eu tô dizendo, no fim das contas, elas são desafios que têm riscos e oportunidades. Saca? Por exemplo, eu trabalho com uma startup chamada Talk2You. E lá na Talk2You a gente faz experiências por inteligência artificial pra ajudar na saúde mental. Então, por exemplo, agora a gente tá desenvolvendo uma inteligência artificial pra ajudar as pessoas soropositivas. Elas têm uma dificuldade muito grande de conversar, tem um isolamento social muito grande, muito preconceito ainda. Então a gente tá desenvolvendo toda uma experiência de inteligência artificial com as quais ela é capaz de conversar, de contar coisas, de receber informação, de ser encaminhada pra um grupo de apoio, pra lá encontrar as pessoas que estão na mesma situação do que ela. Então, vai ser uma grande ferramenta que pode ajudar muitas pessoas, que pode ajudar as pessoas numa escala em que um ser humano não consegue, que pode ser uma ferramenta para terapeutas ajudarem diversos pacientes ao mesmo tempo. Tem muita oportunidade nessas coisas. Eu acho que a grande questão é uma questão ética, moral e filosófica. Sabe? Eu acho que o ser humano evolui muito rápido na tecnologia e evolui quase nada moralmente. A gente é os mesmos da Grécia Antiga. A gente não muda enquanto a mentalidade, de certa forma. E eu acho que o grande desafio desse futuro ali vai ser exatamente esse. O que a gente vai fazer com essa ferramenta extraordinária que é capaz de fazer tudo melhor do que a gente? A gente vai usar ela pra nos libertar, pra que a gente possa ter uma vida mais leve, com menos trabalho, menos escrava, porque vai ter inteligência artificial pra fazer tudo e a gente vai poder fazer literatura e cuidar dos nossos filhos e viver, finalmente. Ou o quê? Ou o que a gente vai fazer com as massas quando elas não consumirem mais, porque elas não vão ganhar dinheiro e os robôs vão produzir tudo. E o que vai acontecer? Eu acho que esse dilema é o grande dilema do nosso futuro, que eu acho que é mais próximo do que a gente julga. É um dilema. É um belo dilema. Se a gente souber lidar com isso, pode ser um futuro maravilhoso. Pode ser um futuro maravilhoso. Libertador. Talvez a gente tenha mais tempo pra ler. O que tá sendo produzido. Ou pode ser uma distopia como a gente nunca imaginou. Exato. Interessantíssimo. Muito bom, muito bom discutir isso. E aí, sobre essa coisa de estar lendo, eu sei que você tá numa correria, né? Você tirou o ano sabático pra escrever o livro e tudo, e agora tá em todo o processo de lançar o livro. Tô vendo você correndo aí pra tudo quanto é lugar. Sim. É uma maratona, efetivamente, literalmente. É, passei a semana em Porto Alegre lá. Eu imagino, eu imagino. Final de semana que vem tem Flip, não sei se você vai... Eu não vou pra Flip, mas vou lançar no Rio em algum momento, então tem que preparar também o lançamento lá, ver, articular pra ver o que que... Legal. Porque é isso, né? Eu tava aí fazendo o trabalho de publicidade, eu não tava no mundo da literatura. Então, autor novo, com livro novo, tem que correr muito. Tem que correr. Tem que correr muito. Ah, mas que bom. Se os consagrados sofrem, imagina os novos, né? Imagina que a gente tá começando, né? Mas muito bom. Mas eu acho que tem espaço pra todo mundo, e eu acho que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos e toda vez que a gente acordar cedo pra ir atrás dos nossos sonhos, acho que tudo conspira pra gente chegar nele. Nossa, totalmente. E tentar contribuir, sabe? Contribuir com as discussões. Com as discussões. Contribuir com os debates que a gente tem que fazer, com os pensamentos que a gente tem que pensar. Eu acho que isso, pra mim, é o mais importante. É através do entretenimento, eu quero que seja. É uma linguagem muito rápida, muito ágil, muito cinematográfica, porque eu quero dialogar com talvez quem não tá lendo no momento, sabe? Com quem acha a leitura chato. Exato. Com quem acha mais maçante, com quem tá mais vendo Netflix do que lendo. É essa interseção aí. Porque você vai trazer discussão em Waze. Exatamente. Que a discussão é importante, né? E menos a forma, o formato. Você tem lido alguma coisa esse ano? Você tem lido o ano passado? Olha, pra te falar a verdade, eu quero ver o que eu tenho lido. Eu vou até te dizer, eu não me lembro... Não, fica tranquilo aí. Estamos aqui... Eu vou até pegar aqui a referência. Eu não me lembro o título agora de cabeça. Mas não é ficção. O Despertar de Tudo, chama. O Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade. Olha. Do David Grabber e do David Wingrell. Tá gostando? Tô gostando muito. Eles estão trazendo... É uma espécie quase de contraponto ao Sapiens, do Harari. São dois historiadores que começaram a conversar entre eles. Essa conversa foi começando... Eles foram começando a escrever um livro. Uou. Então, é um livro muito interessante. Eu ainda tô no início, mas já deu pra sentir que é de jacoalhar o pensamento mesmo. Uou. Porque ele faz o que deveria ser feito. Ele tira um pouco o eurocentrismo da jogada, da história da humanidade. Então, ele tenta olhar a história da humanidade por uma perspectiva com mais dimensões. De não ser só a eurocêntrica, a branca... E começar a olhar as interações entre as culturas indígenas, entre as culturas orientais, por que o pensamento foi criado desse jeito. Como é que a gente acha que foi construído o mercado ou as relações comerciais, mas como, na verdade, eles podem ter sido construídos de um jeito diferente. O choque entre as culturas. Nossa, é interessantíssimo. Muito interessante. Muito interessante. Uma outra perspectiva pra nossa história. Fica a dica aí também, pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui. E é muito gostoso de ler também. É muito falado. Porque eram conversas que eles tinham por escrito, que foram virando o livro. Então, é um livro gostoso de ler também. Nossa, é interessante. Interessantíssimo. E que livro ou autor que você recomenda? Tem muita gente que tá acompanhando a gente aí, né? Que são pessoas que estão se voltando pra leitura e tudo. Estão interessadas, muito interessadas em voltar. E gostariam de dicas. Você chega na livraria, aquele mundo de livros, de obras, de autores e tudo. As pessoas ficam meio perdidas ali e tal. Que livro que você... Uma pessoa que tá querendo... Ou que tá querendo entrar no mundo da leitura, ou que tá querendo, de alguma forma, resgatar. Que livro que você, na sua opinião, seria um livro ou uma obra, um autor, que você acha que, olha, acho que por esse caminho poderia ser legal. Eu acho o seguinte. Eu acho que mais do que indicar um autor, eu acho que a dica... Talvez a dica mais legal seja... Procure pessoas que você gosta, que você acha que tem um gosto parecido com o seu, e peça essa dica pra ela, pra alguém mais próximo. Saca? Um amigo que você sabe, que sabe o que você gosta. Saca? E vá poder te dizer. Porque tem tanta coisa por onde você pode começar. Sim. Tem tanto estilo, tem tanto autor, tem tanto... Eu poderia dizer assim, cara, vai ler o Gabriel. Sabe? Vai ler, assim, é um solidão que é maravilhoso, que é uma jornada. Mas pode ser que não tenha nada a ver... Pode ser que não se conecte. Com a pessoa, sabe? Então, eu acho que a gente, na nossa experiência do lookalike, quem gosta do conteúdo recomendado, quem gosta disso, vai gostar disso e disso e disso também, acho que a gente tem que tentar fazer isso na vida, assim. Então, sei lá, entre na Amazon, coloque um livro que você gosta. Exato. Um filme que você gosta, um livro que você gosta, veja o que recomenda parecido. Você tem alguém que tenha um gosto parecido com o seu, que você sabe que te conhece, e diz, pô, tô procurando, quero ler alguma coisa, o que você acha que eu gostaria? E acho que se tentar ir por aí, talvez você tenha mais chances de acertar, do que alguém... Muito legal. Colocar um título. Aliás, uma dica aí, assim, eu lembro, já faz um tempinho, na Amazon americana, que é essa coisa do lookalike, na loja física. Quem comprou esse livro, também comprou esse, esse, esse. E talvez até uma dica aí para as livrarias brasileiras também, né? Muito legal, gente. para ter essa referência de que gostou disso, vai gostar disso. Porque se algum daqueles que está ali, você leu, você já entende que eventualmente alguma coisa daquele círculo ali, eventualmente pode ser interessante. Na campanha do livro com a editora lá, a gente tem feito conteúdos assim. Ah, se você gosta de Handman's Tale, você vai gostar desse livro. Se você gosta de... Muito bom, muito bom. Autoras femininas. Tem alguma que você gosta? Brasileira ou internacional? Autoras femininas. Bom, Margaret Antwood, para falar de uma... Já que você já acabou de citar. De uma gringa, que foi uma coisa incrível. Eu confesso que em função da... da minha trajetória de vida e do trabalho e tudo mais, eu acho que eu... Depois de uma certa idade que eu tive que trabalhar muito, eu li menos do que eu gostaria, assim, né? Sempre lendo menos do que eu gostaria. Quando eu era jovem, eu lia mais. Mas ao mesmo tempo, eu queria fazer mais festa, então também gastava o meu tempo com outras coisas, né? E o rock'n'roll. Então eu não... Eu acho que eu tenho falhas na minha formação, eu tenho falhas nas minhas leituras também. Então em 2017, quando eu tive a ideia, eu não conhecia o conto da Aya. Eu não conhecia... Também não conhecia o... Ah, e você não tinha visto a série também? Eu não sabia da existência. E aí, de repente, eu já estava com essa ideia e aí eu olhei e descobri isso. No primeiro momento, eu tive um choque horrível, que foi assim... Bah, ela acabou de matar a minha ideia. Tipo... Aí eu fui ver como é que era. Fui atrás para ver como é que era. Aí eu fui... Ah, não, está tranquilo. Ah, eu falo. É parecido, mas... Ah, o Brasil ia ser tão diferente disso que ela escreveu. O Brasil ia ser tão outra coisa que a Margaret não faz ideia do que seria. Aí eu toquei pau e até tentei não olhar muito a série para também não me influenciar, porque eu ainda estava escrevendo. Mas eu acho que ela era maravilhosa demais. Ela fez eu me apaixonar, no fim das contas, porque eu já estava apaixonado, porque eu estava querendo fazer essa coisa de projetar o futuro, mas mais no sentido de que eu vi alguma importância nisso em termos das discussões, de todas as discussões que estão me deixando ansioso. Sim. E a coragem dela de trazer o que ela trouxe, os temas, tudo. Nossa, e foi lá atrás, depois foi que eu descobri que o conto da Aia é de 80 e picos. Então, assim, ela já estava vendo muito na frente o que ia acontecer. Eu acho isso impressionante. Depois eu li dela também, depois que eu me apaixonei não só pela vontade de discutir os assuntos, mas pelo gênero e pela escrita dela, eu fui ler Orcs and Crake. Então fica a dica do livro também. Orcs and Crake, O Ano do Dilúvio e Mads Adão. É uma trilogia maravilhosa também. Meu Deus, é inacreditável. E de autora brasileira, eu vou citar uma grande amiga minha, eu estava com ela ontem, uma pernambucana poeta. Adoro. Chamada Luna Vitrolira. Opa. A Luna é uma mulher... Vou pesquisar. É uma mulher preta incrível que traz uma tradição pernambucana, uma ancestralidade maravilhosa. Ela faz um trabalho de poesia com toda aquela sonoridade de Pernambuco que é foda, aquele sotaque. Eu estava em Porto Alegre lá com ela e com a mãe dela, com a Vicky. E aí a Vicky estava conversando comigo e uma hora eu falei para ela assim, Vicky, eu não estou prestando atenção em nada do que você está dizendo. Eu só estou no sonoro. Eu estou só curtindo essa vibe, desse teu sotaque maravilhoso. Muito bom. Então procure a Luna. Ela faz um trabalho com música, junto com poesia. É interessante. Muito bom o esposo dela, o marido dela é um outro cara que esse é simplesmente um gênio chamado Amaro Freitas. Ele é um pianista de jazz brasileiro. Toca com um trio de ele, contrabaixo e bateria. Encontrei com ele em Porto Alegre também no show lá na URGS. Estava voltando de uma turnê de 40 shows pela Europa. Tocou em Nova York. Ele é gênio, moleque é gênio. Moleque ainda, tem 31 anos. Simplesmente genial. Traz o coco junto com o jazz, o samba, o frevo. Ele fez a produção musical do disco do livro da Luna. Então da mesma forma que eu também no Nada Mais Maldito fiz um disco com audiobook, com trilha e tal. Ela fez um disco muito autoral com a direção musical dele. Então procurem a Luna que vocês vão... Então boa dica aí. Eu vou procurar também, tá? Porque eu não conheço. Vão gostar muito. E certamente... E uma outra grande amiga, Maria Rezende, poeta carioca, que diz poesia da escola da Lucinda. Ai, que maravilhoso. Tem uma pegada muito... Aquela poesia real. É, não, o jeito de dizer que não é declamado, que é dito assim. Ela tem uma obra maravilhosa, tem um espetáculo que ela faz, que é Mulher Multidão, se eu não me engano. Não sei se posso errar o título. Mas que a Maria também é maravilhosa. Então eu tenho mais as poetas na minha cabeça, porque são mais da minha turma. Maravilhoso. Maravilhoso demais. Mas a gente está indo aqui para os finalmentes, tá? Infelizmente. Eu queria te perguntar uma coisa. Você acabou de lançar o livro e tudo. A gente sabe a energia que a gente coloca nos projetos que a gente acredita. A ambição que a gente coloca nisso. A ambição no bom sentido. Como é que soa para você prêmios? Onde um prêmio deixa uma obra? Onde ele eventualmente não deixa? Qual a importância de ganhar um prêmio? Qual um prêmio que eventualmente, se você acha importante, você almejaria ganhar? Cara, eu acho assim... Eu acho que pode ser importante. Eu acho que para os autores, inclusive, que precisam... Vivem da literatura e precisam se financiar, pode fazer a diferença entre a vida e a morte, literalmente, da carreira. Porque quando você ganha um prêmio, que tem um prêmio interessante em dinheiro, isso dá um fôlego para um criador continuar escrevendo. Eu tenho uma dificuldade de lidar, de falar até sobre isso, porque eu acho que... Cara, eu sou tão outsider da literatura. Eu venho tão de fora, de um outro mundo. Eu não passei os últimos 20 anos escrevendo. Então, eu escrevo um gênero... Acabei caindo num gênero literário que eu não acho que seja valorizado pelos prêmios. Eu acho que a academia torce o nariz para quem escreve ficção desse tipo. Que seja... Mas aí tudo bem. Chega especulativo de tópica científica. Eu acho que tem um... Torce o nariz fortemente. Então, eu não acho que seja um livro para prêmio. Eu vou escrever. Eu vou escrever com a editora. Eu acho que tem alguns prêmios que estão com categorias importantes de entretenimento, por exemplo. Legal, boa. Sabe? Porque a minha preocupação maior é a preocupação de comunicar. Eu quero conversar com a galera. Eu quero conseguir que esse livro seja lido não só por uma elite intelectual que depois vai junto com outra elite intelectual, mais elite ainda, julgar. E fica só uma conversa no topo da pirâmide. Então, assim, se os meus amigos da mercearia São Pedro... Se os meus amigos da mercearia São Pedro torceirem o nariz para mim, tá tudo bem. Tipo, ah, o Évron já era publicitário e agora vai escrever... São... São para o futuro. É, sabe? Ah, o livro do próprio Nada Mais Maldito também. O mundo da poesia torce o nariz para quem escreve sobre amor. Também não gosta, sabe? Então, não acho que seja... Que seja para mim ser aceito nessas rodas. Acho que essas rodas não são... Não são muito para mim. Eu vou entrar com ele... E segue o game, né? Vou entrar com ele onde for possível, ver o que acontece. Né? Ver se... O que acontece, se acontece alguma coisa. Mas não acho que a minha... Talvez, quem sabe no futuro, se eu viabilizar uma carreira realmente de... De escritor, eu consiga me preocupar com isso. Se eu chegar em um lugar que eu possa me preocupar com isso. Mas, nesse momento, o que eu penso é conseguir viabilizar esse livro para que esse livro viabilize o próximo. É um universo que, para mim, é muito rico esse universo que eu criei. Que as pessoas falem dos temas que você está trazendo aqui que são importantíssimos. Consigam discutir isso e que permita que eu escreva o próximo. Esse universo é rico. Eu tenho muita coisa na cabeça. E essa coisa de você querer fazer muita coisa, eu quero levar para o audiovisual, para uma série e tal. Então, estamos por aí. Maravilhoso, maravilhoso demais. Você citou aqui o Nada Mais Maldito, que é um amor bonito. Isso. É lindo esse livro, é maravilhoso. Tem um trecho dele que eu... Primeiro, você escreve fantasticamente. Eu já te falei isso algumas vezes. Obrigado, querido. Offline. Seus textos realmente, para mim, são espetaculares. Não sei nada de português. Não sei nem o que é uma adjunta de nominal. Escrevo de ouvido. Mas escreve. Mas estou aí tentando, fazendo a minha parte. Mas o que você produz é absurdo. É absurdo. Como esse trecho que eu vou ter o prazer de ler aqui, para a galera que está acompanhando a gente, para você também. Que é o seguinte. Ele fala o seguinte. O amor não é para os fracos. O amor não é para quem morre de medo. Para quem precisa estar no comando. O amor é a própria ordem. Por isso, até os planos são supérfluos nesse momento. O amor muda os polos e, com eles, o sentido das bússolas. O amor se aposta da casa. Troca a fechadura. É isso. E fica o lema do livro que é O amor pode não dar certo, mas só ele pode nos dar tudo. Exato. É maravilhoso. Aliás, você trata de amor aqui de uma forma tão incrível. Esse trecho é outro. Que poderia dar cinco livros aqui dentro desse trecho. É só a gente querer. A gente vai aqui para o... Agora, final, final mesmo. A gente tem um quadro aqui que é um ping-pong. É um clichêzinho, mas a gente gosta. Porque dá dicas para a galera também que está acompanhando a gente. Eu vou falar um livro, um autor, um personagem. E aí você vai falando o que vier na sua mente. Se não vier, também pula e etc. Só para a gente fazer o fechamento aqui. Aquele clichêzinho que a gente gosta bem. Bora. Então, o quadro se chama Ping-pong Pages. A primeira coisa que eu te pergunto é um livro. Um livro? Ah, Senhor no Solidão. Um autor? Um autor? É Vinícius de Moraes. Um personagem? Um personagem? Puxa, um personagem. Os dias. Boa. Um perfil na internet? Um perfil na internet. Que você segue, gosta muito e gostaria de indicar. Que eu sigo e gosto muito. Puta, eu não estou conseguindo seguir muita gente. Estou tentando produzir tanto. Sigam o meu perfil que eu preciso de audiência. É, Bratão, me reem. Procurem lá no TikTok e no Instagram. Aliás, é ótimo. Eu estou seguindo. Não é porque a gente está aqui conversando, não. Mas o papo é maravilhoso. Estou no Instagram lá, numa militância. Estou lutando a briga desse momento lá. Acabei de voltar de Porto Alegre. Falei com todos os meus amigos do movimento antifascista lá em Porto Alegre. Então, precisamos nos unir. Além de vender livro, precisamos nos unir. E uma pessoa para seguir na internet? Você precisa ouvir essa pessoa. Uma pessoa na internet que você precisa ouvir essa pessoa. Puta, eu não sei. Não sei. Não sei mesmo. Estou muito auto-centrado. Cara, não nas redes, mas o podcast do Mano. Sem dúvida. Ah, que aliás, a última pergunta é um podcast. Ah, é o do Mano a Mano. Sem dúvida. O Mano a Mano, sem dúvida. Está dando um recado maravilhoso também. Uma das coisas que... Porque quando eu esbarrei nessa questão... Eu tive um problema quase. Quando eu esbarrei nessa questão do... Porque assim, puta, eu comecei com esse problema da religião. Né? Do crente. Deu dois passos. Eu esbarrei na questão da negritude. Aham. Óbvio. Saca? Porque se não tem como falar de povo, falar de periferia... Sem não passar por isso. E agora? E agora o que eu faço? Então eu acabei trabalhando por eu nem ter a legitimidade de... Eu falo do ponto de vista do periférico, da periferia e, no fim das contas, da religião africana, porque foi onde eu me criei. Então eu tenho esse... Eu não posso fugir desse lugar. Mas eu não vou falar em nome do... Nem da perspectiva e nem de dizer... O famoso lugar de fala, né? O lugar de fala. Apesar de eu achar que como ficcionista todo mundo precisa ter a liberdade de imaginar o que quiser e de se colocar na pele de quem quiser. Eu não acho que um autor ficcional tenha que trabalhar com esse conceito fechado de lugar de fala. Eu não acho que é positivo. Eu acho que você tem que fazer o que você acredita e segura o rojão depois. Se você fez errado, se você não falou com quem deveria falar ou seja lá o que for. Mas deu dois passos e eu esbarrei na questão da negritude. Eu tive que pensar como eu iria lidar com isso. Como eu faço? O que eu faço agora, né? Exato. Porque da religião eu falo. E aí eu esbarrei nessa questão do apagamento. Estas igrejas, se você olhar todos os cultos, todos os programas, ninguém fala sobre ser negro. O pastor Valdomiro é negro e talvez ele nem saiba. Nem se deu conta. Se deu conta, não quer falar. E quando eles falam, é uma fala tipo a do Marco Feliciano, falando sobre o negro ser amaldiçoado, a linhagem de Khan, da Bíblia, das tribos de Israel e tal. E aí foi muito ao encontro de uma fala do Mano, num dos episódios do ano passado. Eu acho que ele disse, eu tenho medo daqui a 50 anos nem ter preto no Brasil. Claro, ele estava falando muito do extermínio. Óbvio. Mas, e essa é a discussão que eu estou provocando com os meus amigos, estou discutindo com os meus amigos do movimento negro. Legal. Principalmente lá do Sul. É essa, assim, tá, mas como é que vocês vão lidar com essa questão do apagamento? Assim. Cada vez mais grande na periferia e de uma galera que simplesmente não quer falar sobre isso. Sim. Então tem muito a ver com essa fala do Mano. Depois eu fui conversar com os meus amigos do movimento negro, tanto em Porto Alegre, aqui da comunicação, fui conversar com o Jercinho. Sim. Sabe, chamei ele para um papo e disse, meu, estou fazendo as coisas desse jeito. O que você acha? Você acha que faz sentido? Sim. Né, assim, preciso de respaldo, preciso que vocês me ajudem um pouco nessa questão. Então eu não falo de negritude no livro de forma nenhuma, mas esse não falar é levantar uma questão. Sim. Também que tem muito a ver com essa fala, com essa fala do Mano. Então assistam ou ouçam o podcast do Mano Brown, que ele é fundamental. É. Eu vou também acompanhar Conceição Evaristo lá na Flip. Eu estou muito ansioso, porque é uma voz muito importante. Mas é uma voz muito importante, necessária aí também, né? Bom, chegamos ao final. Seu prazer, demais. Foi um prazer, Zaço. Várias dicas aqui, várias coisas de livros, autores, que nem eu estou acompanhando. Então é ótimo, porque também fica a dica aí para a galera. Muito bom. Se fosse com cerveja, era só um papo de amigos. Cerveja, é, só um papo de amigos. E se fosse cerveja, provavelmente a gente ia ficar aqui muito mais tempo. Mas foi muito bom. Super obrigado aí. Mais um prazer te ver, te rever, na verdade. Prazer demais, ainda mais nesse contexto aqui, né? Vamos combinar que é muito mais gostoso do que ficar falando de trabalho, campanhas publicitárias. Exato. Não, muito obrigado. Então super obrigado aí, tá? Então fica o convite a todos para procurar aí entre o céu e o sal, embarcar neste futuro maluco que eu pensei e ter as discussões que a gente precisa ter. A ideia é que você se divirta, se diverte uma página e no fim do capítulo pensa, ixi, mas talvez isso não seja tão ficção. Aí anda mais um pouco e pensa, ixi, mas talvez isso esteja acontecendo. Então acho que essa é a minha intenção. Maravilhoso, muito bom. Então gente, super obrigado aí por estar aqui com a gente esse tempo, está acompanhando aí mais um episódio conosco. Não deixa de seguir a gente aí nas redes sociais, assinar o canal e tudo. e a gente vai estar aqui o tempo inteiro produzindo mais coisas aí com muito carinho aí para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo no coração e a gente se vê aí no próximo episódio, tá? Beijo.